Olá, eu sou Érica, professora, doutora em linguística, analista de discurso, e hoje eu vou falar sobre esse livro, Ruptura, de Manuel Castells. Castells é um autor muito importante para a área de comunicação, autor de A Sociedade em Rede, e para a análise do discurso, as discussões que ele traz são fundamentais para se entender as condições contemporâneas de produção dos discursos em nossa sociedade. Manuel Castells, ele trata neste livro que é de 2017 e é muito previdente no sentido de compreender coisas que ainda viriam a acontecer depois, daí a importância de se estudar o passado, compreender o presente para se projetar o futuro. Ele trata aqui de certos pontos incomuns entre diversas rupturas que ele percebe pelo mundo. Ele estuda profundamente o caso das eleições americanas que elegeram Trump como a proposta separatista de construção de muros, fechamento de fronteiras. Ele cita casos na Europa, como a Espanha, que culminou num projeto separatista. Poderíamos também pensar no caso do Brexit, vários outros casos pela Europa, a situação da França. Ele faz críticas severas ao governo Macron. Acho que seria interessante ponderar que, apesar dessas críticas, não foi eleita a candidata Marine Le Pen, de extrema-direita, que essa sim teria uma proposta mais separatista no sentido de ser contrária a imigrantes, a favor do fechamento de fronteiras. Enfim, o que o autor tenta mostrar é que de um mundo que caminhou para uma situação extremamente globalizada, as identidades, de certa forma, se perderam e se recolheram nos seus mundos locais, tratando o outro, o estrangeiro, o diferente, o pertencente a uma minoria, como seu inimigo, como aquele que tirou o seu lugar no mundo e buscou uma nova maneira, uma nova representação. Então, o que o autor enxerga nessas rupturas todas é uma crise de identidade, considerando que essas rupturas mostram o colapso de um certo modelo de democracia liberal. Será que estaríamos no ponto de discutirmos novamente, buscarmos uma nova forma de democracia? Ele encontra nessas rupturas a revolta das sociedades, dos cidadãos, com um Estado que já não mais os representam. E aqui seria muito importante discutir a distinção fundamental entre governo e sociedade. É natural, é compreensível que nós, cidadãos, sociedades, nos revoltemos contra atitudes de certos governantes, de certas pessoas que praticaram corrupção e outros atos que condenamos. O problema é que essa revolta, muitas vezes, ela se mistura a uma proposta de minimização do papel do Estado, a uma confusão entre governos e Estado. Muitas vezes, a dificuldade de aceitar o Estado como governo, a dificuldade em se sentir representado por um certo governo, faz com que essa revolta seja direcionada às instituições do Estado, aos sistemas de saúde, de educação, que são aquelas instituições que teriam o caráter de nos proteger como sociedade. E passa-se a defender um Estado mínimo. Abre-se mão do direito fundamental de ter o apoio do Estado para essas questões de saúde, educação, que são direitos, que não são bens de consumo. O Estado não precisa, não cabe a ele, fornecer a cada cidadão um celular de última geração, para dar um exemplo apenas. Mas garantir saúde, educação, seria sim papel, dever do Estado e direito dos cidadãos. Então, essa crítica que os cidadãos fazem contra o Estado e pedem uma minimização do Estado, faz com que esses cidadãos abram mão do seu próprio direito. Bom, enfim, mas o que o autor trata aqui são de rupturas. Quais as causas das rupturas, segundo esse autor? Ele fala, então, desse problema da identidade. A essa crise da representação de interesses, se une uma crise identitária como resultante da globalização. Quanto menos controle as pessoas têm sobre o mercado e sobre o seu Estado, mais se recolhem numa identidade própria que não possa ser dissolvida pela vertigem dos fluxos globais. E nessa crise de identidade, o autor percebe que algumas identidades, principalmente, não mais se sentem representadas. Tem um trecho aqui muito significativo, quando ele trata da eleição de Trump, ao discutir a importância que a política da identidade ganhou nos Estados Unidos, assim como no resto do mundo, o autor diz o seguinte, de repente, os homens brancos perceberam que ninguém falava de sua identidade. Então, veja o problema que temos diante de nós. Precisamos contemplar as identidades diferentes, as chamadas minorias, a diversidade, de forma que também não excluamos a identidade anteriormente dominante, sob risco de que essas identidades se revoltem, busquem de uma forma belicosa retornar ao seu status inicial e construindo, assim, novas rupturas e um tendo ódio do outro, uma sociedade de intolerância e assim por diante. Mas o autor, ele mostra que essas consequências, é claro, têm as suas causas. Ele trata, por exemplo, do problema do Islã. Todos nós nos lembramos do ataque às Torres Gêmeas em 2001, mais recentemente, diversos ataques à sociedade europeia, muito particularmente à sociedade francesa. Então, é claro que certos movimentos de fechamento, de ruptura, eles supostamente se justificariam na atitude vinda de outros lugares. Aqui, ele estuda, então, qual seria, o que fundamentaria esse movimento do Islã que faz com que jovens abram mão de sua própria vida por alguma coisa supostamente maior, mas que vai gerar a morte do outro? Porque é tão importante eliminar, matar o outro. Achei muito interessante esse trecho aqui do autor. No fundo, uma angústia existencial típica de todas as juventudes de sociedades em crise. Então, vejam só que bonito entender isso. Se você é jovem e está em crise, é normal. Toda juventude passa por isso. Mas isso pode ser levado ao extremo, mas agravada pela situação específica de não pertencer a nenhum país. Como é difícil ser imigrante em um país com outra cultura, outra língua, outra religião. Não pertencer a nenhum país, a nenhuma cultura, até se encontrar nesse islam mítico que abarca todas as promessas de subjetividade em um ato totalizante e no qual o sacrifício do humano dá sentido à sua humanidade. São os radicalismos que trazem a idolatria, o culto ao mito, e a intolerância, o ódio ao outro, ao diferente e, como última consequência, as rupturas, os fechamentos. E um mundo que caminhava, aparentemente, de mãos dadas, abria fronteiras, caminhava para uma sociedade globalizada, hoje traz à tona muitas propostas de ruptura. E nesse ano de 2020 ainda se soma a um elemento de força maior, uma pandemia viral que nos provoca involuntariamente o fechamento em nossas casas, a não comunicação com outras fronteiras, pelo menos do ponto de vista físico, embora possamos continuar nos comunicando por meio da tecnologia. Enfim, o que queremos? A ruptura ou a unidade como ser humano? Eu recomendo, vale muito a pena ler. O livro é relativamente curto, uma leitura agradável. O autor deixa no final a indicação de várias páginas em websites que fundamentam as pesquisas que ele traz para uma abordagem mais detalhada. Eu agradeço a atenção de vocês. É muito interessante perceber que esse livro dialoga com o outro do qual falamos na semana anterior, de Patrick Chardot. Manuel Castelos também trata aqui de questões como a pós-verdade, a diferença entre opinião e conhecimento. não é que não possamos ter uma opinião, mas quando queremos argumentar contrariamente a algo que a ciência já fundamentou, como a importância das vacinas ou a existência do aquecimento global, nós não podemos argumentar com uma mera opinião. Temos que argumentar com fundamentação. Então, temos que apresentar uma outra prova, uma contraprova. Enfim, é fascinante, é super legal. A gente vai lendo, lendo, lendo e um autor dialoga com o outro. Então, eu recomendo muito o livro de Manuel Castelos, Ruptura. Até a próxima!